Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Foda pra mais virar aqui no canal, dessa vez a gente vai estar convidando nosso querido Enigma, com Pai da Humanidade, Adão. Mais uma música do Enigma que tá no Em Alta. Cara, é incrível, com ponta sendo os últimos trabalhos do Enigma, não que os anteriores não fossem bons, mas ele tá numa crescente absurda, absurda. Eu acho que atualmente, nesse ano de 2021, muito provavelmente, o Enigma é o rapper geek que tá mais em ascendência, tanto que as músicas que ele lançam tá sempre no Em Alta. Então bora conferir o que ele preparou. Eu já terminei Shumatsu no Valkyrie, e o Adão é o meu personagem predileto, pelo menos até agora, do que eu acompanhei, tanto no anime quanto no mangá. Gosto muito da personalidade do personagem, da vibe, tudo, do design. Eu acho incrível. Então bora conferir o que o nosso querido Enigma preparou no rap do Adão. Antes disso, você deixa o like, você se inscreve e... Go! Preparou, senhores. Então bora conferir. Pai da humanidade, Adão, do Matsu no Valkyrie, Enigma. Instrumental, letra, voz, mix e master, Enigma. Que homem, senhores. Que homem. Go! Go! São visual por S.T. James Olha o Valkyrie. Bonitona, né? Olha o monstro. É essa puta, velho. Nossa! Nossa! Roda! Nossa! Os anos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder Nossa Que foda Olha a pose do cara, velho Nossa Da porra Nossa, velho Que, velho, que é isso, mano Mano, que mudança de tom, velho Incrível Nossa, que luta, velho Que, velho, que é isso, velho Que, velho, que é isso, velho Mas não imaginaria ao meu limite chegar Dó, velho, que dó Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Cego, velho Que, velho, que é isso, velho Que personagem foda Vem pra provar que humanos podem sim vencer os deuses Mesmo se de perto morrer Nossa, incrível Incrível Que, velho, que música Que, velho, que som Perfeito Caraca, mano Que, velho, que música Incrível, velho Eu falo Penigma é merecedor De tudo que ele tá conquistando Esse ano de 2021 Inclusive de tá sempre no em alta No YouTube, velho Isso é excelente Tanto pro canal dele Quanto pra divulgação de rap geek Porque tem muita gente que não conhece, velho Tem muita gente que não conhece Esse nosso universo aqui de rap geek Tipo, um cara chegar no em alta O cara vai falar Mano, que é isso? Uma música de busca nerd? Aí o cara entra Ouve e fala Puta, que da hora Daqui a pouco o cara vê Não se recomendava Se tem uma par de canal Tem um monte de gente fazendo isso Um universo inteiro em volta disso Então, mano Sensacional Essa música do Nosso querido Enigma Mano, sensacional O Adão, pra mim Ele é o personagem que eu mais gosto Da obra de Shumatsu no Valkyrie Como eu falei Até o ponto que eu cheguei É o personagem que eu mais gosto Todo o início dele No Jardim do Éden e tal O fato dele entrar naquele tribunal Guspindo as maçãs Eu acho incrível aquela cena Tipo, debochando dos deuses Pelo fato de que a Eva era inocente E ela nem tava tendo a oportunidade De se defender direito Apenas pelo fato De ela estar sendo culpada Pela serpente Mano, eu achei sensacional A música do Enigma O refrão foi uma quebra de ritmo Que, mano Me espantou Fiquei tipo, que? Que isso? Porque, mano A música que plantou Ele tava tipo O sogro de um deus Eu falei, tá, poxa Eu falei o sogro de um deus Os olhos de um deus Mano, ficou sensacional A música do Enigma Mais uma música E agora o nosso querido Enigma Mano, sensacional As três músicas E essa música do nosso querido Enigma Conforme eu falei no último momento Da música Pra mim ficou perfeita Sensacional Incrível Enigma Beijo, meu querido Então é isso, senhores Lembrando que o primeiro link Da descrição É o link do nosso querido Enigma Se você puder deixar um like No vídeo dele Um like no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo E agora eu sou bem imortal Porque das cinzas eu nasci Um pecado Capital Que nem a morte vai poder atingir Eu sou um demônio furtivo Nada pode me destruir Tipo rapaz Agora não dá pra sempre Vou resistir Vivendo era Pois é Você sabe que eu prevaleço Vários anos passaram Que eles morreram E...